A Polícia Federal deflagrou hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos praticados no dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão e no vandalismo das sedes dos três poderes em Brasília. Segundo os investigadores, 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em resposta às ações que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. De acordo com a Polícia Federal, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A Polícia Federal informou que a Operação Lesa Pátria passou a ser permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. A PF acrescentou ainda que abriu um canal de denúncia para identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos do dia 8 de janeiro. As denúncias podem ser enviadas para o e-mail denuncia8janeiro.gov.br